A alimentação saudável também ajuda muito a prevenir os envelhecimentos. E o nosso querido Rodrigo Vasconcelos está aqui na cozinha e vai falar quais são esses alimentos e ele está muito bem acompanhado, né, Rô? Sim, estou bem acompanhado com a Marla, nutricionista, uma querida que sempre está aqui com a gente no programa. E, Marla, a alimentação saudável é um passo aí para retardar o envelhecimento, digamos assim, melhorar a nossa saúde e manter o rostinho bem e lindo. Sim, exatamente, Rô. A alimentação saudável vai fornecer nutrientes que combatem os radicais livres. Os radicais livres, eles que fazem ter o envelhecimento da nossa pele. E isso pode ser causado por uma má alimentação. Então, por isso, a gente vai falar hoje sobre essa alimentação saudável e como isso pode ajudar. Bom, aqui a gente tem vários alimentos que vão ajudar a gente a manter a nossa juventude, digamos assim. Mas, para começar, quais alimentos que não são bons para a gente consumir no nosso dia a dia que vai acelerar esse processo? Bom, principalmente alimentos ricos em açúcar, né? Então, quando a gente tem açúcar em excesso no sangue, esse açúcar, ele vai se ligar a algumas proteínas, algumas gorduras que vai formar os produtos que a gente chama de glicação avançada, né? Um nome um pouco complicado, mas vocês já devem ter visto em produtos cosméticos anti-aging. É essa expressão que a gente usa, tá? Então, esses produtos como doces, refrigerantes, bolachas, cereais matinais, né? Que são ricos em açúcar no dia a dia, é bom a gente evitar. E também os ricos em gordura saturada. Então, fast food, frituras, né? Então, tudo isso vai prejudicar. Só pode de vez em quando, né? É, com moderação. E assim, a gente sempre ouve falar de colágeno, de coisas que a gente pode tomar, suplementação. Tem alguma coisa que ajuda, assim, além dos alimentos? Sim, o colágeno é muito importante porque é ele que forma aí a nossa pele, nosso cabelo, as nossas unhas, né? Formação da pele e elasticidade também da pele. E a partir dos 30 anos, a gente já começa a ter uma perda natural de colágeno, que vai aí de 1% a 2% ao ano. Então, a gente tem que olhar para a alimentação e visitar o nutricionista para ver a necessidade de uma suplementação também de colágeno. Legal. Bom, vamos começar com alguns alimentos que a gente tem aqui? Aqui nós temos o mamão. Por que o mamão é importante e ajuda a gente? O mamão e a cenoura, eles são ricos em beta-carotenos, né? Então, eles protegem principalmente a nossa pele contra os raios ultravioleta. A exposição solar é o que mais causa o envelhecimento da nossa pele. Então, eles têm esse nutriente, essa substância que ajuda nessa prevenção. E como eu coloco ele, assim, na minha alimentação? É diário? Vai revezando? É diário. A gente pode consumir todos os dias. Todos esses alimentos que estão aqui, assim, ter diariamente, principalmente, é muito importante. Então, pode consumir todos os dias. As frutas, né? De três a quatro vezes ao dia, a gente pode consumir dividindo as porções. Então, sim, é diário. Você falou que a partir dos 30, né? Que a gente começa... Eu já estou sentindo o peso. Não parece, mas eu tenho 33 anos. Mas a gente começa a sentir uma mudança. Essa alimentação saudável, ela deve começar a partir de que idade? Tem uma idade ou isso tem que vir desde bebê já para a gente conseguir ter esses nutrientes, se manter ativo e jovem ao longo da vida toda? Sim, desde a introdução alimentar, que começa por volta dos seis meses de vida do bebê. Então, inclusive, até os dois anos de idade, não é recomendado produtos industrializados e açúcares para esses bebês, né? Porque você já começa ofertando esses alimentos que já estão relacionados a problemas de saúde e também ao envelhecimento. Entendi. Estamos de volta com o SBT e você. Marla, você assistiu aquela presepada? Eu assisti. Você achou que ia dar certo? Não, eu não coloquei fé, não. Difícil, gente. É difícil. Mas se fizer com carinho, dá certo. Funciona. Marla, vamos continuar aqui com os nossos alimentos. Aqui nós temos a goiaba branca. Por que ela ajuda a gente no envelhecimento? A goiaba aqui e o tomate, a gente pode colocar eles juntinhos porque eles são ricos em licopenos, que é outra substância que vai agir contra os radicais livres. Então, se for a goiaba vermelhinha dentro, melhor. Todos os alimentos que têm a coloração avermelhada têm uma quantidade maior dos licopenos. Entendi. Aqui nós temos a laranja. Sim. Eu amo laranja. A laranja, ela é muito importante por conta da vitamina C. O colágeno precisa de vitamina C para ajudar o organismo a absorver. Então, é muito interessante, por exemplo, você fazer uma refeição e em seguida chupar uma laranja ou um abacaxi, ou temperar a sua salada com limão, porque essa vitamina C vai ajudar na absorção. É engraçado, né? O nosso corpo está tudo interligado, né? Sim. A alimentação também. Um alimento que liga com o outro, que vai ajudando a funcionar tudo certo em nosso organismo. Exatamente. A uva. A uva é rica em antioxidantes. E aí, a mesma coisa que eu falei da coloração, né? A uva roxa, né? Então, essa coloração, ela vai ter mais antioxidantes ainda. E aqui, a gente tem a... Nozes. A nozes. Nozes rica em vitamina E. Também outra potente antioxidante que a gente pode... Que a gente pode falar das vitaminas, né? Principalmente a A, a E e a C. Então, a gente já falou da vitamina C ali na laranja. A vitamina D... A vitamina E, desculpa, aqui nas nozes. No chá verde, a gente... No chá verde, a gente tem mais antioxidantes como o da uva. No leite, a vitamina A, que é outra importantíssima, tá? Nessa ação contra os radicais livres. A gente tem o cafezinho aqui, até que você comentou, né? Até bem que a gente colocaram o café... Ela colocou o café. Eu vou ser imortal, porque o tanto de café que eu bebo, eu não vou envelhecer nunca. Eu vou rejuvenescer, vou ser aquele... O caso de Benjamin Banco, sabe? Rico em flavonoides, o café também. A gente poderia ter colocado o cacau aqui, muito se fala, né? Do cacau, mas quando tem a produção do chocolate, principalmente chocolate ao leite, ele perde muito essa propriedade dos flavonoides. Então, o ideal é o chocolate, quanto mais amargo, melhor, né? De 70% pra cima. E a bebida de cacau, ela fica muito rica ali em flavonoides também. Entendi. Mas eu falei brincando, né, gente? Eu vou ser imortal, porque você bebeu bastante, bastante café. Mas tem uma quantidade aí ok pra se beber de café por dia, pra gente não passar... Pra gente não ficar ansioso, com o coração acelerado. É, com o coração acelerado, porque dá bateria, gente. Deixa eu falar. Umas três xícaras dessa aqui por dia seria uma quantidade ok. Umas três xícaras dessa. Isso. Eu sei que a maioria das pessoas toma mais, né? Mas controlar essa quantidade, principalmente após as 16 horas, pra não atrapalhar o nosso sono, porque quem dorme mal também envelhece mais rápido. Ah, é verdade. A gente tem que lembrar disso. Dormir bem também faz parte. Aí você tava falando do leite. O leite, rico em vitamina A, o chá verde, isso. Rico em antioxidantes aqui, em catequinas. E a gente não pode deixar de falar da água, né? Importantíssima, porque a pele, ela precisa de água, de dentro pra fora. Muitas vezes a gente tá com a pele ressecada e a gente fala ah, deixa eu passar um hidratante. Não, mas você bebeu água? Senão não adianta passar hidratante, né? Porque essa hidratação tem que vir de dentro pra fora. Então, outra coisa é pra você conseguir levar todos esses nutrientes pra onde o corpo precisa, né? Então, a água, ela participa de todos os processos dentro do nosso organismo. Então, é importante bater a meta de água. De água. Isso. 35 ml vezes o seu peso é o mínimo, assim, que todo mundo deveria consumir por dia. Uma vez eu pergunto. A Marla é minha nutricionista, tá, gente? Eu vou deixar isso aqui aberto. Uma vez eu perguntei pra ela se a quantidade de café que eu tomava por dia ajudava a bater a meta de água. E qual foi a explicação que você me deu? Não, as pessoas, assim, elas abusam, né? Da minha boa vontade. Então, sim, o café tem água. A gente usa água pra coar o café, mas a gente precisa da água livre nessa quantidade que eu falei por dia, porque nas frutas a gente também tem água. Nas frutas, nas folhas, nos vegetais, né? Mas a gente precisa dessa quantidade ingerida do líquido, a água que... Isso, sozinho, água, água. E as outras fontes são complementos. Até porque se você quiser tomar dois litros de café por dia, você não vai dormir, né? Vai causar outros problemas. Aí, soltar o intestino, dor de cabeça, pode agredir o estômago, gerando aquela azia. Muito hoje se fala daquela vitamina, daquele complemento, da Q, da coenzima Q10. Eu tô vendo isso em tudo quanto é a lugar, a famosíssima, que vai retardar o envelhecimento, que você vai ficar jovem pra sempre. O que que é essa? É uma vitamina, um suplemento? O que que ela é? Essa coenzima Q10, ela participa do processo de geração de energia mitocondrial dentro da célula, tá? Então, ela gera essa energia dentro da célula e ela tem uma ação antioxidante muito grande. Então, por isso que está relacionada ao envelhecimento, né? Que eles falam anti-envelhecimento. Porque quando a gente combate esses radicais livres com os antioxidantes, a gente regride um pouco essa questão do envelhecimento. Mas não é sair assim tomando com a enzima Q10. Existe uma dosagem e precisa passar por uma avaliação do nutricionista pra ver se realmente é necessário e qual dosagem pra cada pessoa. Entendi. Marla, chegou uma pergunta de um telespectador sobre água com gás. Se pode beber, se não, se é considerado como água ou não. Muito interessante essa pergunta, porque muitas pessoas têm dificuldade, né? De ingerir a quantidade de água no dia e na água com gás consegue. E pode sim ingerir a água com gás. O gás que tem nela, a gente vai simplesmente arrotar, né? Então, não tem problema nenhum, não é prejudicial, não tem mais sódio, como muitos falam. Então, pode colocar isso pra complementar a água do dia. Ótimo, Marla. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Por ter vindo ao SBT. Obrigado. Mira, aprendeu tudo certinho. Vai consumir todos esses alimentos aqui pra ficar cada vez mais jovem? Porque você já é jovem, né? Pra ficar cada vez mais jovem.